A secretarista do Áudio de Saúde fez um balanço aí da vacina contra a influenza pelos números. A gente pode dizer que a adesão é baixa, a procura tem sido baixa. Como é que é? Natália, Nayara, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Aloares, não tá assim extremamente baixo, mas poderia estar melhor, viu? Foi o que me disse a Flúvia Amorim, a gente vai conversar com ela pra saber os números desse balanço e também a importância de se vacinar contra a gripe, principalmente agora que a gente já tá vendo um monte de gente gripada, né? É importante demais. Primeiro, traz esse balanço pra gente, Flúvia, você já tava me adiantando que, assim, os números não estão tão baixos, mas poderiam estar melhores. Bom dia. Bom dia, bom dia, Aloares. Bom, na verdade, a gente tem praticamente uma semana e meia, né, de campanha de vacinação e nós já vacinamos cerca de 73 mil goianos, que são dos grupos prioritários. Nós temos um universo de 2 milhões e 500 mil goianos nesses grupos pra serem vacinados até o dia 31 de maio. Considerando a primeira semana, a gente considera que não foi tão ruim assim, mas poderia ser melhor. Porque quanto mais rápido essas pessoas se vacinarem, mais rápido elas estarão protegidas. E a gente já começou uma nova sazonalidade. Vocês podem perceber que já tem mais pessoas ao nosso redor com sintomas gripais. Então, quanto antes vacinarmos, mais rápido essas pessoas estarão protegidas. Pois é, e existem ali ainda alguns mitos, inverdades, a respeito da vacinação contra a gripe. Primeiro, não vai influenciar na vacinação contra a Covid ou outra vacina. Pode tomar todas juntas? Sim, eu vou até aproveitar porque tem uma fake news circulando nas redes sociais, né, falando que a vacina Covid está dentro da vacina influência. Isso não é verdade, né? As vacinas são separadas, elas estão em frascos separados. Mas as pessoas podem tomar ou as duas no mesmo dia. Eu vou dar o exemplo de mim. Ontem eu tomei uma bivalente no braço e a vacina da influenza no outro braço. Ou podem tomar em dias diferentes. Então, tanto faz. O importante é que as pessoas se vacinem o quanto antes. Como eu falei, é importante se vacinar porque a vacina demora cerca de 10 dias. E o vírus já está circulando. Então, quanto mais rápido se vacinarem, mais rápido estarão protegidos. É importante você falar isso, que a vacina demora para fazer esse efeito. Porque tem muita gente que não toma vacina. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Ah, eu não vou tomar essa vacina porque eu sempre fico gripado. É tomar a vacina e ficar gripado. Não tem nada a ver, né? Não, ficar gripado não. A vacina pode ter alguma reação? Pode. Ter uma indisposição, mal estar de um dia. Isso pode acontecer. Não é na maioria dos casos, mas pode acontecer. Agora, a vacina não causa gripe. Ela protege contra a gripe. O que pode acontecer é que como o vírus já está circulando, a pessoa pode já estar contaminada ao tomar a vacina. E a vacina demora 10 dias para fazer efeito. Nesse interim, a pessoa pode acabar desenvolvendo sintomas de alguma doença respiratória. Sobre horários de funcionamento, disponibilidade, isso fica a cargo dos municípios? Por exemplo, a gente tem um mês aí com vários feriados, né? Tivemos um passado, a gente tem um próximo feriado. No final do mês tem mais um feriado. É um município que se organiza a respeito das salas de vacinação e horários? Exatamente. A vacinação é uma estratégia municipal. A execução da vacinação é municipal, da gestão municipal. O que a gente tem orientado aos gestores é que facilitem o acesso, aproveitem esses feriados, às vezes algumas festas, festividades que tem nas cidades, para ampliarem os horários de funcionamento das salas de vacina. Porque as pessoas trabalham durante a semana, horário comercial. Então, a gente precisa facilitar esse acesso para aumentar a cobertura. Agora, Flúvia, também é bom a gente falar sobre a vacina, que tem um grupo prioritário, são 16 grupos, isso, gente, entre gestantes, idosos, crianças, puérperas, quem acabou de dar a luz, enfim, profissionais da saúde, professores. Mas o pessoal fica naquela expectativa de quando acabar a campanha de vacinação, de ter aquela sobra de vacina. Já dá para, enfim, ter essa noção, se vai ter essa sobra e vai abrir para todo mundo, quando que acaba? Bom, ainda não dá para ter essa noção, porque a vacinação vai estar ao dia 31. Então, minimamente, a gente tem que esperar o dia 31, porque a nossa prioridade é vacinar pessoas desses grupos. Ou pela chance de ter formas mais graves, ou pela chance de se infectarem mais facilmente. Então, prioridade até 31 de maio, são esses 16, cerca de 16 grupos prioritários. A partir de 31 de maio, a gente faz uma nova avaliação de quantos já foram vacinados e o que a gente tem de estoque de vacina, para ver a possibilidade de ampliação, não seguindo sempre as recomendações do Ministério. Para a gente encerrar, só um recadinho para aqueles que ainda não vacinaram, fazem parte do grupo, que estão ali assistindo a gente, né? Não tem por que esperar, né, Flúvia? Não tem. Olha só, nós já temos cerca de 2.500 pessoas que já foram hospitalizadas neste ano devido doença respiratória, principalmente Covid e influenza. Então, o que a gente está chamando a população a vacinar, é justamente para evitar que essas pessoas, ao se infectarem, tenham que ficar hospitalizadas. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar internado num hospital. Então, a gente faz esse chamamento, é para proteger realmente a vida e a saúde, e quem é do grupo prioritário que não se vacinou ainda, procure o mais rápido possível. A gente está aí numa nova sazonalidade, novo aumento de casos, e quanto antes se vacinarem, quanto antes estarão protegidos. Obrigada, viu, Flúvia, pelas suas informações. O Loares, é o que disse a Flúvia, né? Não pode esperar, não tem mais aquela desculpa, eu não posso tomar a vacina da Covid junto com a vacina da gripe, não tem mais isso. Claro, se você não tem também essa história de, ah, eu vou ficar gripado porque eu tomei, isso é uma fake news, é um mito que acabou se criando, e cuidado com essas fake news, como disse a Flúvia, né? A vacina da gripe já protege da Covid, ou vice-versa da Covid e da gripe, não. São vacinas separadas. Não acredito em tudo que você lê, busque sempre os sites oficiais, como da Secretaria Estadual de Saúde, ou, né, as fontes de informação, como a imprensa com credibilidade. Loares. Obrigado, Nayara, essa dica da Nayara é bacana. Quando você vacina, ah, pode tomar a vacina junto, faz mal? Vai lá num site de busca, joga essa informação, vai sair um monte de empresas que fazem checagem, de sites sérios, de sites científicos, que vão te dar essa resposta, pra você não ficar acreditando nesses babacas que andam soltando qualquer coisa por aí, e infelizmente amedrontando a população. Obrigado, Nayara. Obrigado pela informação aí.